Muito bom dia, Paraíba! Estamos começando através da TV Correio mais um programa Cantos e Contos Hoje, 1º de maio, dia do trabalhador, não é? Grande dia! E nós somos trabalhadores, é essa hora, de pé, sem tomar café Já fazendo a festa da cultura nordestina para os telespectadores da TV Correio Em especial do Cantos e Contos Quem faz conosco o programa de hoje, poeta? O nosso abraço a toda Paraíba que nos assiste através da TV Correio Hoje a gente está trazendo um trabalhador da música de Campina Grande Para todo o Brasil, na sanfona Franciel, na bateria Luiz Carlos, na guitarra Luciano E no baixo Beto Piller e na sanfona L Ele é, pelo nordeste, é querido pelo poder do seu dom O DNA de tom tem tom de música inserido Ele é cantado e ouvido por todos que a mídia lança Tem com Deus uma aliança, por isso a ele eu exalto Que o tom de tom é tão alto que nem passarinho alcança Vem, tola e vem, abraçada Vem, tola e vem, abraçada Agora é que espartelar Meus amigos, vejam só Quanta saudade é cruel Quem me jurou ser fiel Hoje de mim não tem dó É de porro em porro Eu curo a minha paixão Se eu contar minha aflição Quase ninguém acredita Cachaça e mulher bonita Foi um grande fazendeiro Tive crédito na pressa Me depravei na cachaça Por um amor bandoneiro Gastei todo meu dinheiro Com motel e diversão Se eu chego em casa sem pão A minha mulher me grita Cachaça e mulher bonita É a tua perdição Vem de terra Vem de gado Perto em casa de varanda Com uma mulher de pão E uma garrafa de lado Depois de inveterado A mulher me deu mão E eu fiquei sem um custão Pra tomar outra birita Cachaça e mulher bonita Foi a minha perdição E agora me vejo louco Vou parar no bar sofrendo Falando só e bebendo Fiado e pedindo troco Me acabando pouco a pouco Encostado num balcão Como outra com limão E grito pra fazer fita Cachaça e mulher bonita Foi a minha perdição Não liga que alguém goze Se me vê embriagado Pra esquecer meu passado Manda, mando, mando Bota outra voz Não me importa que a cirrose Estrague até meu pulmão Eu me acabo na paixão Somente Jesus Evita cachaça e mulher bonita Foi a minha perdição Eu tenho sofrido É o Tom Oliveira No programa Cantos E contos Beleza meu irmão? Alegria enorme Pelo de volta aqui do programa Esse cara Donato Quando vem a casa cheia É energia boa né? Sempre Talento, música E sucesso sobrando E veja aí Cachaça e mulher bonita Foi a minha perdição A minha perdição Só falta a cachaça Eu estou começando A gente está no ramo Só falta o uísque Eu acho que agora O que está faltando É a mulher bonita Pra mim Aqui está sobrando hoje Pra mim né Estou falando pra mim Mas maravilha Bom demais Estar com você aqui meu irmão E vamos fazer O maior programa do mundo hoje O Cantos e Contos O Tom Oliveira é tão forte Que ele trouxe gente aqui hoje Que a gente nem esperava O Edu fazia uns dois anos Que não viu o programa Pois é Edu é parceiro nosso Lá da Tipo A Tipo que veste os donados Um abraço pra ele Por exemplo O amigo Augusto Lá do restaurante Cajueiro Veio com a família Faz dois anos Que eu almoço lá Quase todos os dias Já deu muito lucro a ele Eu vou hoje Eu vou hoje Nunca veio Hoje resolveu vir Valeu Augusto Sei que vem pelo Tom Oliveira Mas seja bem vindo É por ele mesmo Que nós estamos aqui E outros tantos Que nós vamos registrar daqui a pouco Com certeza Primeiro bloco do programa A gente tem que explorar Tom Porque as conversas A gente A partir do segundo é que a gente mostra Verdade Valeu Bora Essa noite eu tomei um porre danado Cheguei em casa melado E discuti com a mulher Tirei a roupa Vesti outra bem novinha E passei a noite todinha Bebendo o cadarela Eu essa noite tomei um porre danado Cheguei em casa melado E discuti com a mulher Tirei a roupa Vesti outra bem novinha E passei a noite todinha Bebendo o cadarela Tome, 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 tome cani Tomice, tome mer Eu bebo pinga Pra fazer a roupa mulher Por causa dela Me tornei raparigueira E tô gastando meu dinheiro Bebendo no cadarela Tome, 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 tome Eu com isso e tome mer Eu tenho que beber Pra fazer a roupa mulher Por causa dela Me tornei raparigueira Tô gastando meu dinheiro Bebendo no cadarela No cadarela Tem mulher de todo jeito Que me trata com respeito Beijo no meio do povo Eu vou pra casa Sem intenção de brigar E se a mulher me acolhia Eu vou pro cabarela De novo E tome, tome, tome cani Tome, tome mer Eu bebo pinga Pra fazer a roupa mulher Por causa dela Me tornei raparigueira E tô gastando meu dinheiro Bebendo no cadarela Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Fazer a roupa mulher Por causa dela Me tornei raparigueira Tô gastando meu dinheiro Bebendo no cadarela Tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome 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 E tome, tome, tome cana, e tome mer Eu bebo pinguei pra fazer rar da mulher Por causa dela me tornei raparigueira Tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré E tome, 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 tome mer E tome mer, eu bebo pinguei pra fazer rar da mulher Por causa dela me tornei raparigueira E tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré Se você bebe, se farra com seu dinheiro E se for raparigueiro, é da conta de ninguém Chegando em casa, a mulher lá corinhando Deixando o caso brigando e vai pro cabaré também E tome, tome, tome cana, e tome mer E me pra pinguei pra fazer rar da mulher Cair na farra de riríssimo de seu dedo E vai gastando seu dinheiro bebendo no cabaré Tome, 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 tome Eu bebo pinguei pra fazer rar da mulher Por causa dela me tornei raparigueira E tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré Ele não bebe com medo da mulher Não sai de casa com medo da mulher Na casa dele quem manda é a mulher Ele com medo dela faz tudo que ela quer Ele não bebe com medo da mulher Não sai de casa com medo da mulher Na casa dele quem manda é a mulher Ele com medo dela faz tudo que ela quer Ele não bebe com medo da mulher Não sai de casa com medo da mulher Não sai de casa com medo da mulher Ele com medo dela faz tudo que ela quer Esse sujeito quer dar uma de valente Diz que é próprio da enjeite E toma tudo que vier Mas na verdade isso é conversa fiada Na casa do camarada só quem manda é a mulher Ele não bebe com medo da mulher Não sai de casa com medo da mulher Na casa dele quem manda é a mulher Ele com medo dela faz tudo que ela quer Não sai de casa com medo da mulher Não sai de casa com medo da mulher Vamos estar na próxima sexta dia 6 em Garanhuns Dia 7 vamos estar na cidade de Picuí No encontro dos poetas Os nonatos Niedson Lua e Dorgival Dantas Dia 8 vamos estar em Sumé Em Sumé e Livramento Livramento de 8 São do Povo e Sumé Sumé 8 da noite Lá no canto da serra na churrascaria 8 da noite começa a ser Vamos estar dia 14 em Catolé do Rocha Dia 22 Dia 22 agora? Acho que 22 aqui é Catolé 22 Catolé dia 14 Daqui a pouquinho eu passar a agenda Porque não está anotado aqui não Senão vai atrapalhar os avisos Beleza vamos registrar carinhosamente Eu queria que o câmera pegasse essa mesa aqui Começando aqui da doutora Patrícia Essa senhora de branco que está aqui Eles são a Patrícia e o doutor Hernani Doutor Hernani é juiz lá de Arco Verde Sertão Aquela região ali é área meridional Meridional A creche meridional A creche meridional do Cernambuco E aí o doutor Hernani e a Patrícia E a sua esposa são fãs nossos Amigos antes de tudo E que nos acompanham em vários shows Estão de férias Aproveitaram e deixaram os meninos na creche E vieram passar um final de semana aqui em João Pessoa Uma semana né E nos dá uma honrosa alegria De estarem conosco no programa de hoje Eles que tinham tanta vontade de conhecer os bastidores E assistir o programa cantos e cantos São muitos amigos de Delmiro De Cirano e Cirino De Tom Oliveira De Chiquinho de Belém Dos Donatos Dessa turma toda aí Eles gostam do que é bom Eles gostam do que é bom Eles sabem que os ciranos e cirinos são desmantelados Agora não são do tanto de Tom Oliveira não Desmantelado mesmo é o Tom E estendendo um pouquinho a mesa O câmera está pegando aí Por favor está Estendendo um pouquinho a mesa Está aí o doutor Jairo O doutor Jairo é médico Amigo nosso muito querido E os seus sogros O amigo Jonathan E a sua esposa Rose Estão me devendo a galinha capoeira lá Eu vou lá depois Grandes amigos Parceiros nossos aqui no Cantos e Contos Um abraço ao Vilton Lins é o empresário do Tom E nós também O nosso representante maior aqui na Paraíba Os contatos do Tom Ou o contato do Tom 996196060 Vilton Lins da Top Shows e Eventos O Vilton é o filho do Tom Outro dia eu disse Viu o Tom Antes vi e passou aqui agora Pronto E ele vê sempre Vai Tom Toca pra nós poeta Por favor Aqui o sol nasce primeiro Então desinibido E a luz recebe um estrelato Contenta a beleza Que até o algodão Sem qual Veja vir Colorido Exibições Inespecáveis Já vem na mesa Aqui até os dinossauros Fizeram morada E a gente Todo é o som do Jackson Que o dia Ouvir a voz Que na bandeira Ficou estampada Da cruz Que o tempo E a história Eu não vou apagar Eu sou da Paraíba E a cara desse povo Tem a minha cara Encanto de beleza Que me consolar Lugar tão lindo Assim pra mim É joia real E vou estar no ponto mais oriental Astrológica de São Mariano Me marco num augusto tão angelical Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Aqui o sol nesse primeiro e tão desinibido Que a lua exibe uma estrela com tanta beleza Que até o algodão se põe já bem colorido Exibe sons inexplicáveis da luna pareça Aqui até os dinossauros fizeram morena E a gente pôde ao São Jaco sem vender Que louco é Ouvi a voz que na bandeira ficou destampada Cafros que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba e meu ciclo é E a cara desse povo em canto de beleza que me faz sonhar Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente sendo um ariano Me marco num augusto tão angelical Eu sou muito feliz Como é que é? Eu sou muito feliz Sou paraibano Seu ofício era a arte de cantar Catedrático nas aulas da natura Cinturinha de abelha na cintura Das morenas nas noites de viar Afiou-se na pedra de anular Mas a pedra da morte é afiada Fica o barro batido da latata Sem a marca dos pés do dançarino Uma vaca matou-se a maculina E eu, eu não tava José do Anah Goliada Uma vaca matou-se a maculina E eu, eu não tava José do Anah Goliada Dê-la e Fábima, não param de gemer O cerro né agulista de prova Com o tempo segue a cila nova Nunca mais o seu dono vai encher Que matou Severina pra moer Foi fluido na última caminhada E a lumeza passou a rebocada É a cara do povo nordestino Uma vaca matouzela com o hino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matouzela com o hino E eu não dava José numa boiada Foi parceiro de lua gravou disco Suas músicas passeiam por aí Triste pássaro caralho do Cariri Que voou procurando São Francisco Um bem-vem voejando clarisco Quando achou Fernanduco foi chorada Outro livro pisou-se a rapalhada E fez-se pós, juntou pó de virgulinho Uma vaca matouzela com o hino E eu não dava José numa boiada Foi a vaca o motivo desse choro Cigarão nos causou tanta saudade Um poeta tem mais utilidade Do que carne de vaca, leite e couro Era filho de sumé e valeu ouro Viatura da lúrica inspirada Escreveu um poema pra estrada E se combiu nas estradas do destino Uma vaca matouzela com o hino E eu não dava José numa boiada Uma vaca matouzela com o hino E eu não dava José numa boiada É o Tó Oliveira do programa Cante-se Cótese Eu sei que eu vou ser redundante Que você deve ouvir isso em todo canto Que canta essa música As duas, mas em especial Paraíba e Joerrara Que é uma das canções mais iluminadas Mais abençoadas Mais inspiradas Que um compositor teve a oportunidade de fazer E você foi esse cara Premiado com essa obra Parabéns aí É uma música realmente E essa é a música do século A expressão vem exatamente do povo da Paraíba Da beleza que nós temos Vocês como compositores e grandes poetas Que não sabem como é que é Mas a gente não achou essa joia rara Você foi quem achou A gente achou as pedrinhas menor Né Pedro? Essa daí dá inveja de ter feito Muito bonita Assim como todas as de vocês Agora a gente vai passar a agenda da gente corretamente Dia 6, Garanhuns Dia 7, Picuí No Encontro dos Poetas Dia 8, Livramento e Sumé Aqui na Paraíba Dia 14, Lagoa Nova No Rio Grande do Norte Dia 22, Catolé do Rocha Dia 25, São Miguel, Rio Grande do Norte Dia 27, Rodolfo Fernandes E dia 28, Taquaritinga do Norte Um abraço ao amigo Cláudio Do Bar da Barreira Vou levando até o Cabo Zelão Que é de lá, né? De Taquaritinga Ah, é? É, Cabo Zelão Eu logo vi Enxerido desse jeito Tinha que ser da terra de Furiba De Furiba Pelo amor de Deus, Cabo Zelão Rapaz, vai ser show Um abraço A Lindalva Lima Gomes José Gomes Roberta Lima Gomes Gendervaldo Gonçalves Batista Moreno Betinha Patriota Jussiara Lima E a todos os morenos ali naquela mesa A gente abraça também os amigos que estão nos visitando Renato Ponciano da Impasa Cleisson Cavalcante, cantor Nina Rodrigues, esposa do Cleisson Aniversariante É o Bosco, Albuquerque, Fabiana Jefferson e Larissa Alberto, Torres e Sansa Doda Luiz, Adriano e Aninha também Todo mundo aí Bem-vindo aqui No programa Tá, quase um programa de rádio Verdade Abraçar carinhosamente A minha querida amiga Ítala Ítala é filha de Zezinho Moraes E da Ivoninha Lá de Patos Faz tempo Parceiros nossos Quantos peixes fritos Quanto feijão verde Aquele Torres Minha Que Ivoninha botava em cima A Itra, minha querida Mora hoje em João Pessoa Ela e o esposo Romildo Estão conosco A Itra é a cítica Do edifício Funchal Queria morar lá Pra pedir desconto Beijo pra ela Valeu Um abraço A jornalista Nossa amiga Nossa irmã Nena Martins E ao esposo dela Que está aqui O Juvenil Esse não fica velho nunca não É Juvenil É o nome né Um abraço ao Augusto A Vanuzinha E ao Lorival O pessoal do Aras Que está aqui conosco Presente no programa Cantos e Contos O pessoal do Forrocaçó Tá aqui também Ó o Zé Moreno aí Os morenos todos Amanhã dia 2 de maio Aniversário do querido amigo Padua Padua e a sua família Nosso abraço Parabéns meu irmão Te amo muito viu Eu ligo pra ele Te amo muito Dia 12 é o de Ronaldo Mas eu falo no próximo programa Vamos embora Bora Tom Só mais uma Só mais uma vai fechar Meu coração é fiel Meu coração é fiel Mas o meu corpo é vagabundo A carne é fraca e eu não faço o que ela quer Não sei de onde chega tanta tentação Meu coração não quer trair minha mulher Meu coração é fiel Meu corpo é vagabundo A carne é fraca e eu não faço o que ela quer Não sei de onde chega tanta tentação Meu coração não quer trair minha mulher Faz o meu amor Se forra minha cama Veja minha boca Jura que me ama Me bota no colo Me dá cafuné Eu tô traído Se eu trair minha mulher Se forra minha cama Veja minha boca Jura que me ama Me bota no colo Me dá cafuné Eu tô traído Se eu trair minha mulher Tô evitando malhar na academia Diz equilíbrio Só de olhar pra tanta coxa Tem coxa roxa Coxa branca e coxa preta Tem coxa preta Coxa branca e coxa roxa Mas quando eu lembro Que já tenho coxa em casa Faço de conta Que não vi nenhuma coxa Faz o meu amor Se forra minha cama Veja minha boca Jura que me ama Me bota no colo Me dá cafuné Eu tô traído Se eu trair minha mulher Faz o meu amor Se forra minha cama Veja minha boca Jura que me ama Me bota no colo Me dá cafuné Eu tô traído Se eu traído minha mulher Estamos de volta com o programa Cantos e Contos Donato, vamos dedicar o programa hoje A toda a família Parabenizar o casal Que teve o matrimônio ontem A filha de Dona Fátima O André Que é o Genro É o filho de Zardo E a Juliana Que casaram-se ontem Estão Ludmel Ludmel não tem como ser ruim Não vou nem desejar boa sorte Na lua de mel Só no casamento Dos próximos 100 anos Que vem pela frente Tá certo? Parabéns pra eles Paz e luz Que seja realmente Uma união conjugal De muita felicidade Pra vida dos dois Parabéns A Dona Fátima A família A Juliana E o André Valeu Participe do terceiro encontro De gerações Dos filhos de Conceição No Jampaville Nesse dia 14 de maio A partir do meio dia Não perca Reservas de mesas Com o Fusquete Que tá aqui com a Dona Sônia Alfrânio Ramalho Alfrânio Ramalho Tarcísio Lacerda Celso Soares Ou Daniel Chacon Todo mundo aí Tá imbuído Pra poder reservar As mesas Nesse grande evento Por falar em evento Grande Participe também Do projeto Caçoar de Forró Nesse dia 7 de maio Com o Pinto do Acordeon Forró Caçoar E os Fulano A festa começa Às 22 horas Lá no Sindicato dos Bancários Ali na Beira Rio Contatos 988-8378-67 Não perca Esse grande evento Até nós Se estivermos aqui Vamos pra lá também Um abraço Às atrações do programa Dedicadas aos amigos Lá da Colarte Adesivos Ali na Avenida Alfredo Ferreira Da Rocha e Mangabeira O Moisés O Ítalo O Jonathan E o Fábio Eu acho que eles estão por aqui Um abraço a eles Gente boa demais Tom Oliveira Eu Tem disco novo Tem DVD esse ano Tem o que Tem alguma novidade Esse ano a gente tá com Disco ao vivo E tá comemorativo Aos 25 anos Então tá trazendo Vários sucessos Várias músicas Já conhecidas De grande público Certo Ultimamente Nós fizemos um show juntos Lá em Guarabira No último dia 20 de abril Maravilhoso Maravilhoso Aniversário das Óticas de Inís A turma de Guarabira E todo o brejo Inclusive muita gente Que frequentou o programa Esteve lá também Levamos um público legal Foi tudo Tudo lindo Maravilha Vamos repetir Esse projeto por aí Com certeza Se Deus quiser Projetos virão né É Vamos mais com o Tom Vamos embora Não é o cara Bora Tom Vamos embora Eu descobri no alocador Eu tenho mulher Ela tem mulher Do tipo que o homem quiser Eu descobri no alocador Eu tenho mulher Do tipo que o homem quiser Eu tenho mulher de caramba Eu tenho mulher de cara feia Mulher tipo riolão Mulher modelo paulera Mulher carinhosa Cheia de frescura Eu tenho mulher Rapo de peixe da bunda De cara feia Eu descobri no alocador De mulher Ela tem mulher Do tipo que o homem quiser Eu tenho mulher Eu tenho mulher Do tipo que o homem quiser Lá tem mulher Que eu não apareço O avião Pelo cartão Pelo cheque predatado Tem vitalzinho Que não entra Tem promoção Que é pra barão Que tem muito real guardado Pra pirangueiro Que tá morrendo na mão Só tem refogo Abacaxi E trem virado E trem virado E trem virado Ai, Ronaldo Tem mulher de cara linda Tem mulher de cara feia Mulher tipo violão E mulher modelo baleia Mulher carinhosa Tem mulher cheia de frescura Mulher rabo de peixe da bunda De dana jura Eu descobri no alocador De mulher Tem mulher Do tipo que o homem quiser Eu tenho mulher Do tipo que o homem quiser Lá tem mulher Que até parece um avião Pelo cartão Pelo cheque predatado Tem vitalzinho Que não entra Em promoção Que é pra barão Que tem muito real guardado Pra pirangueiro Que tá morrendo na mão Só tem refogo Abacaxi E trem virado E trem virado Tem mulher que tá morrendo na mão Só tem refogo E trem virado Aí Quando eu falei pra pirangueiro Que tá morrendo na mão Tem refogo Abacaxi E trem virado Tem mulher que tá morrendo na mão Só tem refogo E trem virado E trem virado E tem duas mulher Quem pode Tem duas mulher Quem pode E quem não pode Não adianta querer Duas mulher Quem pode Tem duas mulher Quem pode Mas tem gente Que não pode Que até duas Sem poder Quem pode Duas E quem não pode Não adianta querer Duas mulheres Quem pode Duas Toda mulher gosta de ser bem amada É bem arrumada e passear de avião Carro importado que tenha banco de couro Anel de ouro em cada dedo da mão Também só gosta de casa bem arrumada Bem decorada em cada quarto um telão Se divertir no forró e no pagode Tem duas mulher quem pode, quem não tem, não pode não Duas mulheres quem pode, tem duas mulher quem mora E quem não pode não adianta querer Duas mulheres quem pode, tem duas mulher quem pode Tem gente que não pode, quer ter por você Duas mulheres quem pode,ånger de ouro e no pagode Duas mulheres quem pode, quem não tem, não tem duas mãos Que eu não adianta querer Duas mulheres quem pode, quem não tem, não tem duas mãos E quem não pode não adianta querer Tu não é pena não adianta querer Se tem MÚSICA E quem não pode não te ver E quem não pode não te ver E quem não pode não te ver Tem gente que não pode E quem não tem que ver E você não tem É o Tony Pena do programa Cantos e Cotes A gente estava comentando aqui nesse instante O quanto esse programa é visto É verdade Porque onde a gente anda A gente para nesse estado As pessoas dirigem-se a gente E comentam do programa Por quê? Porque é um programa dinâmico É um programa sem frescura Sem engessamento A gente fazia o programa Como se estivesse em casa conversando Leva na brincadeira Leva a sério também Mas não tem aqui Não tem essa frescura Que a gente fica Ei, não pode fazer isso Não, pode fazer o que quiser A gente vai para o meio do povo Conversa, brinca Entra um doido Outro dia tinha um doido aqui Trocando de cada 5 minutos Ele trocava uma camisa E daí O programa é bom por isso Era um doido rico, não era? Era Pelo menos roupa tinha muito Um abraço ao João e a Neide Dornelas Que ontem dia 30 de abril Comemorou 41 anos de casados Valeu Um abraço aos amigos de Itaperuá As amigas de Itaperuá Que estão aqui conosco Nós também temos o apoio de Taberna Restaurante Rua Engenheiro Arco Verde 600 em Jaguaribe Tem Taberna Praia Avenida Manuel Cavalcante de Sousa 100 no Cabo Branco O melhor rubacão é na taberna Um abraço ao Geraldo e à Rita Os empresários que sempre recebem vocês tão bem Tom Oliveira Fala teus contatos aí As redes sociais, meu poeta TomOliveiraPB TomOliveiraPB Você segue a gente no Instagram E vai nas redes sociais O Top Shows e Eventos Liga pro Vilton Lins Top Shows e Eventos E aí contata a gente TomOliveira, Jonatos E muito mais atrações Isso E onde nos encontra em qualquer canto Se quiser o contato Se quiser contratar Tudo isso a gente faz por ele também Porque ele também faz por nós Se quiser os dois, ó Sai bem mais barato Se quiser os dois vão três, né? É Coisa de poeta Se quiser os dois vão três, é verdade Um abraço aos amigos das Óticas Diniz Hoje o Diniz não veio Tá em São Paulo, mas As Óticas dele patrocinam o programa desde o começo Óticas Diniz pra ver você feliz A maior rede de óticas do Brasil Com 33 lojas distribuídas aqui na Paraíba João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita, Guarabira, Mamanguape, Catoleto Rocha, Cajazeiras, Souza, Solana, Esperança, Sapé e ainda Pombal e São Bento O menor preço e o melhor atendimento só nas Óticas Diniz Um abraço ao Carlos e a Célia e a todo mundo aqui que está na mesa que era do Diniz Hoje é deles, né? Programa Cantos e Contos, um oferecimento de lojas Megamedia.com Tudo em tecnologias da informática Tablets, smartphones, notebooks, impressoras, suprimentos, mídias, vigens, peças e componentes para melhorar o desempenho do seu computador Lojas Megamedia.com, Meg Shopping, Loja 11 no Térreo e na Rua Duque de Caxias, 290 no Centro de João Pessoa 3048-1009 é o telefone Amigo Augusto, mais uma vez, obrigado pela presença Venha mais vezes, traga a família, incentiva os amigos Deputado Branco sempre vem com vocês, a galera toda aí Olha, não precisa me dar muito desconto não Só precisa mandar caprichar no camarão, tá? Tá certo? Eu falei o Carlos da Serena, esqueci da Denise, deu um branco aqui, preto Denise também, que sempre tá aqui, a cadeira cativa no nosso programa Bora, Tom! Toca mais, meu poeta! Toca, vou fazer um pé de serra então aqui Passa o que quiser, é o que você quer dizer O forró daqui é melhor do que o seu Sanfoneira é muito melhor As moreninhas a noite inteira A brincadeira levanta a cor É animado, ninguém cochila Chega a pastila pra dançar Na entrada da escrita É proibido cochila Proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila Lá com o meu ar sol, o sol dance A gente vê o sol ganhar O sanfoneiro me padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar Ele tem lembrado que é proibido cochila Proibido cochila Cochila, cochila É proibido cochila Cochila, cochila Cochila O forró daqui é melhor do que o seu O sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a cor de interna A brincadeira levanta a cor É animado porque cochila Chega a faz fila pra dançar Na entrada da esquina é proibido Cochila é proibido Cochila, cochila, cochila É proibido a função Cochila, cochila A poeira sobe o sul ao oeste A gente vê o sol ganhar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar É animado porque o seu O sanfoneiro é proibido Cochila, cochila, cochila É proibido a função Cochila, cochila Nesse forró a gente tem pergunte Não sabe rapinho que tem muito lamião Acesa que tem muito lamião Apaga o lamião, desconta o lamião E a dança só é boa na escuridão A gente dança, mas cadê a coragem? A gente pega o moço moreno e dita beijo no salão Morena, dita beijo no salão Morena, dita beijo no salão Apago o campeão, escanto o campeão E a dança só é boa na escuridão Apago o campeão, escanto o campeão E a dança só é boa na escuridão A mulherada tá pegando fogo, tá que nem uma fogueira Pra queimar meu coração, acesa Pra queimar meu coração, acesa Apago o campeão, escanto o campeão E a dança só é boa na escuridão De volta com o programa Cantos e Contos A gente parabeniza muitas pessoas que aniversariaram ontem A Letícia Serpa, dia 30 de abril Também o Manuel Félix, que aniversariou ontem, 30 de abril O pessoal do Salgado de São Félix está aqui conosco A Lúcia Calçados, todo mundo de Itambé que está aqui também Um nosso abraço por falar em aniversário A gente celebra a nossa parceria com a Casa dos Troféus e Medalhas Que já fez muitos aniversários aqui conosco O amigo William Nilsson Aguiar, que deixa o seu evento com mais qualidade Quem vai entregar o troféu ao Tom Oliveira Personalizado do programa é aniversariante do dia também A Nina Rodrigues São muitos parabéns Ela faz aniversário e quem ganhou o presente é o Tom Olha aí o troféu Valeu? Ela leva e depois se recebe nos bastidores Viu, guarda? Pronto Parabéns Vamos deixar com ele? Vamos, eu vou deixar com ele Toca aí 10 minutos ininterruptos Depois a gente vem se despedir Vamos lá Música Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira e a mulher Deixa a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira e a mulher Deixa a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira e a mulher Que eu só lhes mandei lá Que eu já sabia Agora me envio e vou dar em todo dia Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira e a mulher Deixa a casa e vou morar no cabaré Deixa a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira e a mulher Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré E comentar a casa e vou morar no cabaré Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira e vai viver a vida inteira Depois a gente matem lá sou eu hein Ha haا Que eu sou desmantelado, eu já sabia Agora é minha burrinha, toda hora e todo dia Eu não me sabe só se só com luz ou com três Pra mim tem que ser uma pra cada dia No mês eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira, minha mulher Eu não me sabe só se com morar no cabaré Pra viver a vida inteira, minha mulher Mas que eu sou desmantelado, eu já sabia Agora é minha burrinha, toda hora e todo dia Eu não me sabe só se só com luz ou com três Pra mim tem que ser uma pra cada dia No mês eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira, minha mulher Que bom é acordar nos braços da Isabel Tomar café com a Ana, almoçar com a Raquel Brincar com a Judith, Carolina e Beatriz Socorro e Juliana vão me fazer mais feliz Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira, minha mulher Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Aí começo a mentir Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré Eu não me sabe só se com morar no cabaré O portegueiro não quer me vender fiel Eu já tô lascado, desprezado da mulher Em todo o tempo, a todo mundo, eu tô levendo Meu amigo, eu tô vivendo do jeito que o diabo quer Tô brincando, a todo mundo, eu tô levendo Meu amigo, eu tô vivendo do jeito que o diabo quer Por isso, amigo, pode mais uma pequena Quando eu tô laçada nada, tão feliz eu fico Esqueço tudo, fico despreocupado Pois como diz o ditado, todo o peito é rico Esqueço tudo, fico despreocupado Pois como diz o ditado, todo o peito é rico Aí começo a mentir, dizer que tem dinheiro Carro novo, sou um grande fazendeiro Mas quando faço defeito, eu fico daquele jeito E grito alto, tá o mundo Boca, mais uma picada Que chegou o piriteiro Oi, Boca, mais Mais uma picada Eu sou um piriteiro de carteira assinada Oi, Boca, mais uma picada Só uma lapada Que chegou o piriteiro de carteira assinada Boca, mais uma picada Boca, mais uma picada Eu sou um piriteiro de carteira assinada Ah, senhor bebês, com a dessa, hein, Donato? Ah, o senhor Maria Senhores secretários de cultura, secretários municipais Senhores promoventes de eventos O mês de junho tá chegando E você não poderia ter um show melhor De qualidade musical Do gênero que pede no momento o forró Da melhor qualidade Do que o show do Tom Oliveira Nós recomendamos Não é porque ele esteja no programa É porque ele é um valor Tipicamente paraibano O homem que fez Paraíba e Joia Rara E tal de ser do seu povo a sua terra Mais do que é justo Levar o show do Tom Oliveira Que isso aqui é um pequeno Um pequeno É uma pequena demonstração Do muito que é o espetáculo dele em palco Nós recomendamos para todo mês de junho Aliás, para todos os meses Tom Oliveira Através da Top Show Valeu! E é nesse clima de festa Que a gente dá os parabéns A dona Cícera E ao seu Aldo São 54 anos de casados É muito janeiro junto É muito sal Um abraço aos amigos de Santa Luzia Que estão realizando Grandes vaquejadas ontem E hoje, dia 1º A 27ª vaquejada lá no parque José Ezelino da Nóbrega Em Santa Luzia Não é, Lato? Agora a gente se despede, né? No próximo domingo Fica aqui reassumindo O nosso compromisso Com fé em Deus Nós estaremos de volta Com mais um Cantos e Contos A todos os trabalhadores e trabalhadoras Feliz dia do trabalho E no próximo domingo Tem mais? Cantos e Contos Aqui na TV Correio A partir das 8 da manhã Fiquem com o Tom Tchau, tchau, tchau Atras coisas na vida Que eu não deixo De fazer Há três coisas na vida Que eu não deixo de fazer Dança forró Pode ser no meio da praça No clube Pagou de graça Ser forró Eu bordo feio Rapariga Pode ser Uma calçada Na esquina Na latada Do motel É um cabarão E pra beber O que não falta é convite Também não falta pedido E pro sujeito E pro sujeito Miritar Com o trem na perda Já tô tendo E me enrolado E vou vir mais Uma calçada Que eu não deixo de fazer Dança forró Que eu não deixo de fazer Dança forró Que eu não deixo de fazer Dança forró Uma calçada Que eu não deixo de fazer Que eu não deixo de fazer Dança forró Que eu não deixo de fazer Dança forró E pro sujeito Que eu não deixo de fazer E pro sujeito